Olá, amores da Lili! Lili, hoje eu vim com mais uma culinária simples e fácil pra vocês, tá bom? Porque eu acabei de arrumar a casa, tirar metade da poeira, porque ainda a reforma não terminou. Como vocês podem ver, tá? Vou dar um giro. Olha lá, ainda falta rebocar e pintar. Então a bagaça aqui ainda não terminou, mas eu parei pra almoçar, porque eu estou exausta. Eu limpia essa casa, eu tirei tudo que é poeira que eu podia tirar possível e agora eu vim e comei. Então eu resolvi fazer uma culinária rapidinha pra vocês, que é o estrogonofe de carne! Gente, o meu almoço, geralmente eu faço só pra duas pessoas ou pra uma pessoa, porque o Lili não almoça aqui. É raramente o Lili almoça aqui só final de semana e de noite ele já vem, ele já janta por onde ele tá mesmo. Ou na casa do pai, ou na casa do amigo, tá? Então a comida é só pra mim. E hoje eu tenho que fazer estrogonofe de carne pra vocês. Olha isso. Olha, e eu já vou almoçar, tá? E acompanhamento, claro, né? Gorduroso, minha gordice. Vamos engordar macarrão, adoro massa, purê de batata e o meu estrogonofe. Tá dando pra ver? Agora dá o meu estrogonofe. Eu comprei uma batata falha, mas eu esqueci. Então tá aqui meu estrogonofe de carne, tá? Olha que delícia, olha. Olha, olha. Então fica aí com o vídeo, tá? Enquanto vocês assistem o vídeo, eu vou almoçar. Eu tô morrendo de fome. Então, fica aí com o vídeo aí, enquanto isso eu tô comendo. Tchau, meninas. Hum, 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 delícia. Hum, 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 hum. Bom, meus amores, o almoço hoje é bem rapidinho. Vou fazer um pequeno estrogonofe de carne, tá? Pra almoçar. Estou aqui na correria da limpeza. Tá bom? Então vamos lá. Vou fazer um estrogonofe com batata e macarrão, mas vamos com o louganote. Já botei já o óleo aqui pra esquentar. Minha carminha já tá aqui picadinha e temperada, com o tempero posto que eu tô aqui, tá? Eu tô morrendo sozinha, então... Desculpa aí. Eu sempre deixo a carne já temperada, tá? Então, é... Eu vou ensinar a fazer esse tempero pronto que eu tô usando, tá? Só o meu acabar e o de minha mãe acabar com dentro. Isso aí eu faço em grande quantidade. Bom, eu vou deixar a carne aqui. Gravar sozinha até o ovo. E eu vou deixar a carne aqui, sei lá, tá? Dar uma refogada. Mas só pra mim tem meio pouquinho a carne ali, tá? Pronto. Carne bem refogadinha, tá? Aqui temperada com o tempero pronto, com limão, limão o quê? Sal, alho, cominho, certo? Agora eu vou colocar o meu tempero pronto, que já tem no canal pra vocês, tá? Que é cebola, tomate, quimitão, alho, tudo batido no picador. Tá? Coloco coentro. Então eu vou colocar aqui o meu tempero. O meu tempero tá cheio de folha de coentro. E o meu temperinho tá. Junto com esse tempero eu vou colocar meio tubinho de caldo quinoa de picanha, certo? E vou esperar esse tempero aqui também refogar esse caldo de picanha de sorvete. E aqui eu vou concentrar, vou concentrar, vou colocar uma colher de sopa de ketchup, tá? Depois que eu aprendi a colocar ketchup no estrogonofe, eu coloco em todo e fica uma delícia. Bom, vou deixar aqui refogar mais um pouquinho, cozinhar. Não vou colocar água, tá? Vou cozinhar com a própria água da carne. Daqui a pouco a gente volta pra gente colocar o creme de leite. A carne já tá cozida, tá? Olha o caldo que tá. Bom, porque aqui é a água da carne mesmo. Eu gosto de deixar porque eu gosto de bastante caldo. Mas você pode deixar secar mais um pouquinho. E agora vamos pro creme de leite. Tá? Vou colocar meu creme de leite. Merda! Ai, meu fogão. Ai, gravar com uma mão só não dá certo. Pronto. Eu tive que dar uma pausa pra poder pegar o outro creme de leite. Então eu vou colocar... Eu coloco meia caixa. Esse tipo de leite aqui é mais ralo. O da Betânia, o da Nestlé é mais grosso. Então eu coloco meia caixa de creme de leite. Eu antes não gostava de estrogonofe. Pra você ter ideia. Agora... Não vivo seco. Então eu vou dar uma mexida aqui. Né? E... Deixar ferver. E secar mais um pouquinho. E daqui a pouco eu volto com vocês. Eu vou fazer agora meu purê. E o macarrão tá ali ainda. Pra daqui a pouco eu temperar ele. Tá? Não coloco mais sal. Porque já está com sal. Não coloquei sal. Porque a carne já estava limbada com sal. Tá? Então eu vou deixar isso aqui. Ferver. Tá? E secar um pouquinho só. Daqui a pouco eu volto com vocês. Minhas gatinhas! Eita! Peraí que o som tá ligado. Agora sim! Bom... Meu sorrgonofe tá aqui. Se vocês gostam dele mais sequinho. Então deixa secar mais. Eu gosto porque o caldo fica bem grossinho. Eu gosto dele aqui. Assim. Tá? E agora vamos colocar a bagaça no prato? Vamos colocar a bagaça no prato. Mas antes disso. Vamos ligar o fogo? Bom... Meu pratinho. Básico. Foi de batata, macarrão. E agora vamos colocar o nosso estradurante. Só um pouquinho, tá? Eu gosto muito. Deixar um pouquinho pro lipo e jantar. Eu fiz só um pouquinho mesmo. A quantidade mesmo pra duas pessoas. Tá bom? Então, meus amores. Essa aqui é a culinária da semana pra vocês. Está estrogonofe de carne. Espero que tenham gostado. Tá bom? Esse vídeo doido que saiu. Mas é porque eu tô numa correria aqui. Limpando tudo. Tá? Então é isso aí. Mais uma culinária. Tá? E aguardo a cena dos próximos capítulos. Estrogonofe de carne. Pra vocês. Beijo, beijo pra quem pediu beijo. Sinto-se beijado. Desabraçada pela Lili. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Dá o seu like pra eu saber que você gostou da receita. Tá? Compartilha esse vídeo. E me segue nas minhas redes sociais. Que tá tudo aqui embaixo no link de descrição pra vocês. Beijo, beijinho. Que agora eu vou comer. Que eu estou morrendo de fome. A pessoa vai almoçar 4 horas da tarde. Fui!